Fala pessoal, beleza? Estamos de volta com um novo tutorial de Dead by Daylight, dessa vez com dicas de perseguição. Muitos sobreviventes focam em aprender a fazer geradores e a jogar furtivamente, com o objetivo de não ser encontrado pelo killer. Mas poucos jogadores iniciantes têm a coragem de treinar a ser perseguido pelo killer. Hoje eu vou te dar dicas básicas para você ir de Baby Survival, que anda agachado pelo mapa, para um Shed Survival que não tem medo de killer nenhum. Eu faço tutoriais de Dead by Daylight toda semana, então aproveita e se inscreve e ativa as notificações para não perder mais vídeos como esse. A primeira dica é sempre ter um plano de fuga. Quando estiver indo em direção ao primeiro gerador, já observe ao seu redor locais onde possuem paletes ou janelas, pois o objetivo é saber por onde você vai fugir quando o killer vier na sua direção. Tenha em mente de ter mais de um plano de fuga, pois o killer pode vir na direção que você iria fugir e isso daria a ele um hit de graça. Ativamente, observar o seu ambiente em busca de planos de fuga é uma boa forma de aprender o layout dos mapas e entender as estruturas padrão dos mapas como também locais que normalmente spawnam janelas e paletes, aumentando seu conhecimento de mapa e posicionamento. Falando em posicionamento, a segunda dica é ter calma. Ainda vejo muito sobrevivente sair do gerador assim que escuta o raio de terror do killer e começa a jogar furtivamente ou até sair correndo em pânico de saber que o killer esteja próximo à sua localização. O problema disso é que na primeira opção o killer pode estar perseguindo o sobrevivente perto de você e você não está aproveitando o tempo que ele está ali comprando para fazer gen. Além do fato de você sair correndo gen, vai deixar pegadas para o killer que talvez nem saiba onde você estava poder te seguir, pois o raio de terror só indica que o killer está próximo, não que ele saiba exatamente a sua localização. Apenas saia do gerador caso saiba que o killer viu você está vindo em sua direção. Utilize o controle de câmera para observar ao seu redor e ter uma noção por onde o killer está vindo. Fique do lado do gerador com a melhor visibilidade e caso não tenha uma boa visão, quando escutar a música do raio de terror aumentar, ande o suficiente para ter uma visão mais panorâmica e não correr o risco de ir na direção dele. Caso ele não esteja indo na sua direção, continue a fazer o gerador. A terceira dica é executar o plano. Quando você tiver certeza que o killer está indo na sua direção, utilize as janelas e paletes de preferência na direção diferente a qual o killer está vindo, para você ganhar tempo e distância dele. Para fazer isso de forma eficiente, você tem que ter praticado o controle de câmera para conseguir olhar para trás enquanto lupa o killer. Caso você ainda não saiba, não tem problema. Você pode ver o vídeo que eu fiz ensinando como fazer isso. O link está na descrição. Você pode praticar os loops e controle de câmera numa partida custom com amigos, onde talvez você se sinta mais confortável. O importante é você aprender. A dica de número 4 é eficiência com os recursos. Em relação à utilização de paletes, que são um dos maiores recursos dos sobreviventes, muitos sobreviventes utilizam os paletes de forma precoce. Caso você não tenha cuidado com o seu uso de paletes, isso pode causar muitas zonas mortas. E no final do seu jogo pode levar à sua morte e à dos seus companheiros. Gire em torno dos paletes, utilizando o controle de câmera para saber se o que ele está te seguindo. Mudando de direção ou dando moonwalk e utilize essa informação para correr na direção aposta dele. Isso se chama lupar. Faça isso pelo maior tempo possível até ser obrigado a dropar uma palete. E em certos casos você deve até deixar o que ele te acertar, caso a palete seja muito importante e você já tenha gasto muitos recursos. A palete compra tempo e distância do killer, principalmente se você stunar ele e ou se o killer quebrá-lo. O killer vai tentar te enganar dando fakes, mind games, moonwalks e mudanças de direção. Então você precisa ficar de olho nele o tempo inteiro. Você pode até parar de correr e andar para recuperar a fadiga enquanto ele decide qual direção ele vai querer te perseguir. Você não vai precisar ficar correndo o tempo inteiro. Também não tem problema, toma hits enquanto você treina o seu looping. Tenha paciência, pois você só conseguirá ficar melhor se praticar e até mesmo os melhores jogadores cometem erros. Continue treinando. Tem um vídeo que fala mais a fundo sobre a utilização de paletes para que você as utilize de forma mais eficiente. O link estará na descrição. A quinta dica é sobre onde não levar o killer enquanto estiver sendo perseguido. Você não deve levar o killer para onde os seus amiguinhos estão enganchados, pois você deve comprar tempo para o seu time fazer gerador e tirar o seu parceiro do gancho. Não é seu trabalho salvá-lo enquanto está sendo perseguido. Tente levar o killer para longe dos geradores e do gancho. Leve-o para geradores já feitos e loops fortes com o objetivo de gastar o máximo de tempo que você puder. Outro local que você não quer levar o killer é para o porão. É um local muito ruim de sair e se o killer quiser, você provavelmente não sairá mais. Principalmente se você for novo no jogo. Cuidado! A sexta dica é que tempo é dinheiro. Muitos sobreviventes pensam que para ganhar uma chase você deve obrigatoriamente despistar o killer. Porém, lupar o killer é essencialmente gastar o tempo dele. Enquanto ele poderia estar patrulhando geradores e enganchando sobreviventes que não sabem lupar, ele pode estar gerando uma pallet por 30 segundos com você. Então valorize cada segundo que você lupa e tente aumentar sempre o seu tempo de chase. Os jogadores que carregam os jogos geralmente são os que conseguem lupar por mais de um minuto por chase. Isso é bastante tempo para os outros fazerem geradores e abrirem os portões. Então pratique até conseguir lupar constantemente todos os killers. E é isso pessoal. Valeu por ter assistido o vídeo até o final. Aproveita e curte o vídeo, se inscreve e ative as notificações para ser notificado quando eu lançar um vídeo como esse. Não esqueçam de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu tanquei 3 por ele, se ele não sair, velho. Nem fudendo, boys. Eu tanquei 3 hits, velho. Finalmente, Madel of Man.